É impossível falar em um futuro melhor sem falar em educação. Toda criança e jovem precisa ter a oportunidade de ser alguém na vida, de conquistar um lugar de respeito na sociedade. O caminho para uma vida melhor passa pela educação. É nisso que eu acredito. Por isso, investi em novas escolas para que cada criança tivesse sua vaga garantida. Também criei e construí as casas-mãe. Com o PET, tirei as crianças que estavam nas ruas e coloquei em sala de aula. Sempre reconheci a importância dos professores e ajudei na formação de muitos deles. Você me conhece e sabe do meu compromisso. Quero, como deputada federal, defender o direito de nossas crianças terem uma escola de qualidade. Peço o seu voto. Pode confiar. Tereza 1510. A gente acredita. A gente confia.